Pessoal, trabalho de postar aqui, transferência de reino será reaberta dia 29, num prazo de 24 horas, certo? Aí eu vou mostrar aqui o tamanho do problema, certo? Eu baixei a imagem, segundo eles aqui, tem essas 5 cores aí, cada reino pode ir para qualquer outro reino da respectiva cor. Tá entendendo o tamanho do problema? Ó, por exemplo, esse 756, ele pode ir para qualquer reino desse, na cor rosa, vermelho, sei lá como é essa. Ou seja, ele pode ir para 125, por 1032, pode ir para qualquer um nessa cor. O verde pode ir para qualquer um no verde, tá entendendo? E olha o tamanho da lista, galera, olha o tamanho da lista. Olha o tamanho da lista. Eu vou passar rápido aqui, o meu reino está nesse vermelho, beleza galera? Rosa, esse vermelho aqui, onde a caixinha aqui, beleza? Eu vou botar aqui do lado, porque eu quero mostrar o vermelho, certo? Aí ó, o meu está nesse vermelho. Então, quem for inscrito aí no canal, que for de algum reino desse, e tiver plano, ou for vir para o meu reino, beleza? Comenta aí abaixo o reino que é, e o quão forte os caras são desse reino. E se vocês conhecem alguém muito forte de algum desses reino, está entendendo? Comentem aí abaixo, porque eu quero saber, eu quero tentar dimensionar o tamanho do problema que me aguarda, certo? Está aqui ó, 439. Olha isso, galera. Lembrando, qualquer reino aí, pode ir para qualquer outro da mesma cor, certo? O meu é esse rosa aí, vermelho, sei lá, acabou. Olha isso. É galera, estamos é fodidos, viu? Todo mundo aí, não só o rosa, mas o roxo, o verde. As opções são inúmeras, ou seja, do nada pode brotar um negro de um bilhão aí, castelo de vocês. Só tem uma coisa a dizer, prepara o gol do escudo e suba o poder do castelo. Porque hoje quem não tiver mais de 150M aí, é o perigo de ser zerado sólido. Valeu!